Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre esse celular aqui ó, o LG K41E Ele tem rede móvel 5G galera? Então, ele não tem galera, ele é até 4G, beleza? Se você quiser um celular com rede móvel 5G, você vai ter que comprar um celular melhor que ele, porque ele não tem Então é isso, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês Esse vídeo aqui foi só para responder essa pergunta, para quem está com dúvidas aí E espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, deixa o like aí no vídeo, se senta no canal galera E eu quero pedir para vocês galera, deixar aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem Ou ideias de vídeos que vocês vão fazer aqui no canal, que eu vou estar pegando as ideias ou as dúvidas de vocês Comentários, para a gente estar fazendo os vídeos aqui, trazendo as dúvidas de vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, deixa o like aí, se inscreva no canal, valeu galerinha e tchau, fui!